A franquia 90 dias pra casar é uma fábrica de personagens, com certeza você tem também o seu personagem favorito e acima de tudo com certeza tem o seu personagem mais odiado também. Contudo, pra alguns dos nossos queridos, a aparição em 90 dias pra casar não foi assim a primeira nem a última vez deles na TV. Por isso a gente preparou aqui uma lista com algumas das estrelas que já andaram se exibindo pelos programas da TV americana mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados siga também o nosso Instagram, arroba EptronewsOficial considere também tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Molly Molly apareceu pela primeira vez durante a quinta temporada de 90 dias pra casar lá em 2017 ela estava apaixonada pelo Luiz, que é um dominicano mais jovem do que ela e que depois se mostrou um enorme de um embuste mas a Molly, ela já tinha estrelado um outro reality show na verdade ela era a protagonista desse reality show junto com a Cintia, que é quem aparecia na versão na cama do 90 dias pra casar a Molly, ela tinha um programa exatamente sobre a sua loja de lingeries a loja ela tinha um lema que é nenhum busto é grande ou pequeno demais temos todos os tamanhos esse programa em si, ele era do canal Lifetime, ele não era do TLC e tinha o título original de Double Divas ele chegou a passar aqui no Brasil com um título até muito melhor, por sinal que se chama Amigas do Peito o programa teve 28 episódios, de janeiro a setembro de 2013 e eu acho que ainda é exibido no Lifetime aqui do Brasil, se bobear até hoje Patrick Patrick apareceu na primeira temporada de 90 dias do outro lado talvez você até se lembre, né? dele como aquele cara lá que ficava zanzando pra cima e pra baixo em Paris, sozinho também, né? porque a Miriam, a mulher que ele foi lá encontrar, ela tinha um noivo só esse pequeno imprevisto, ela tinha um noivo aliás, a história deles também era muito esquisita mas fora isso, o rapaz ele é um biscoiteiro e já apareceu em seis programas diferentes o Patrick, ele já participou do American Indian Warrior que é um show de desafios ali, meio desafios físicos, né? tipo uma olimpíada do Faustão outra vez ele apareceu também no programa de namoro chamado The Game of Dating algo como o jogo do namoro ou qualquer coisa do tipo, né? pela descrição, me parece muito também com um programa de domingo aí do programa, sei lá, do Faro, né? qualquer outro programa ou daqueles que passavam nos anos 90 pois é, nesse programa aí o Patrick ele foi pra um encontro numa aula de polidense com uma ex-nazarina celibatária de fato, um programa com muitas camadas enfim, né? na apresentação do programa ele disse já ter tido uma experiência maluca também com uma pessoa de 70 anos de idade além de tudo isso o Patrick ainda apareceu no Broken Skull Challenge que era um programa de competição pra ver quem é o mais maromba, né? e um outro reality de namoro também na MTV com um conceito bem ruim Stephanie nós também conhecemos a suposta Bee Stephanie quando ela resolveu atravessar o mundo inteiro pra conhecer Erika, né? a namorada excêntrica lá na Austrália a Stephanie era acostumada a aparecer também pra muita gente antes de aparecer no CLC porque ela tinha um canal aqui no YouTube com 350 mil inscritos que é bastante coisa já chegou também na franquia com esse status de blogueirinha todo mundo já meio que sabia mas antes do 90 dias pra casar ela acumulou aparições em alguns outros programas de TV também quando ela era bem novinha ela chegou a participar de um concurso do Nickelodeon pra poder encontrar segundo o canal de TV, né? a criança mais engraçada dos Estados Unidos sempre que é canal que passa desenho, né? pois é, por volta de 10 mil crianças entraram nesse concurso e a Stephanie conseguiu se sobressair ela foi uma das 5 finalistas com o vídeo dela interpretando inclusive uma senhora estrangeira, né? super obcecada ali ou salsichas lembrando que a mãe dela é estrangeira por ser uma das finalistas a Stephanie ganhou também uma passagem pra Los Angeles pra poder participar do especial que iria ao ar em julho de 2003 e aí com isso ela pôde também gravar uma esquete de comédia com o elenco ali de um dos programas, né? do canal Nickelodeon outra aparição da Stephanie foi em um desses programas aí não sei se vocês vão saber, né? mas um desses programas de juiz que tem nos Estados Unidos, né? quem já assistiu o John Cleber sabe o que eu tô falando também porque é basicamente um programa que contrata um monte de ator de pegadinha e aí eles aparecem lá num tribunal de mentira, né? óbvio pra poder falar do caso, né? absurdo é fictício também pra um juiz que também é de mentira então pra isso eles devem ser pagos sei lá, 50 dólares cada um e um sanduíche de queijo se bobear e aí no episódio da Stephanie ela interpretava uma jovem chamada Clarissa que tinha ido pro tribunal por conta de uma calcinha que o namorado dela tinha feito ela usar e aparentemente era uma calcinha dessas calcinhas de vovó sabe? e essa calcinha aí tinha provocado inclusive uma alergia na personagem dela e por conta disso a personagem queria processar a fabricante da calcinha por danos pessoais que tipo de mente né? boa tia, né? pensa num roteiro desse não fico queixando a merda Angela nós sabemos que a Angela é uma mulher de hábitos ela gosta de fumar de fumar muito, né? ela gosta de um barraco claro, gosta de aparecer também antes dela começar uma longa carreira no 90 dias pra casar ela tinha já aparecido em alguns outros programas mais trash da TV americana a Angela a gente já contou a história aqui também no canal, né? ela gosta de levar a boca suja dela pra onde ela vai pra programas que resolviam problemas de paternidade principalmente sabe aquele quadro que o Ratinho tinha, né? que ficou bem famoso aqui no Brasil pra saber quem era o pai da criança enfim pois é, ele tirou essa ideia aí de programas americanos óbvio a diferença é que lá nos Estados Unidos eles não tinham fantoche de rato gritando rapaz no meio do processo todo a Angela ela apareceu com a filha a Scory num programa pra definir quem que era o pai de um dos filhos da Scory em 2014 e aí essa é a sinopse do episódio abre aspas Chris e sua namorada Helena acreditam que sua ex-namorada Scory está tentando empurrar o filho de outro homem pra ele Chris acredita que Scory já estava grávida quando eles começaram a namorar e que ela está usando a criança pra manter a relação deles viva fecha aspas mas parece que a história a coisa na verdade não foi tão resolvida assim num episódio só porque elas voltaram pra outro com outros problemas de definição de paternidade também Darcy antes do 90 dias pra casar a Darcy já andava procurando por um amor sempre aí dando errado sempre na TV também ela apareceu no Million Dollar Matchmaker que é um programa em que exige uma casada inteira e aí ela procura parceiros pra pessoas que são muito ricas que tem apoia e aí a Darcy não saiu com ninguém coitada mas continua continua aí na cena da decepção amorosa ela e a Stacey também isso também já contei aqui elas chegaram a gravar uma temporada de um reality show chamado The Twin Life que seria a vida de gêmeas em português e eu já comentei também sobre esse programa que aliás que nesse programa aparecem os maridos apareciam os maridos na época e os pais das crianças também inclusive os filhos da Stacey não preciso nem falar também que esse programa foi flopadíssimo e foi cancelado Elizabeth Elizabeth ela parece ser a única que conseguiu um papel num programa de TV de verdade mesmo sem ser fazendo barraco pagando mico essa parte ela acabou deixando pra família dela e seu marido Ogro e Andrei entornarem o caldo ali em 90 dias pra casar a Elizabeth ela apareceu na primeira temporada de Homeland que é aquela série sobre um veterano de guerra que volta pros Estados Unidos depois de passar muitos e muitos anos em cativeiro série premiadíssima pra quem não conhece essa série inclusive ela fez um grande sucesso já de cara nos Estados Unidos a primeira temporada ela foi ao ar em 2011 e ganhou tudo quanto foi Emmy naquele ano a Elizabeth ela fez o papel de uma caixa de supermercado no episódio 9 da primeira temporada nada de não era uma figurante qualquer também porque ela até interage mesmo com o protagonista enquanto ele tenta comprar ali um isotônico tem um diálogo trivial mas teve teve falas se você tem curiosidade de assistir aqui no Brasil tem essa série tem esse episódio também tá disponível lá no Star Plus Joffrey não, não é o que você tá pensando Joffrey não apareceu no Datena infelizmente né mas bem que podia a ironia da coisa é que o Joffrey ele apareceu em várias séries de True Crime não como o criminoso principal mas fazendo o papel de outros criminosos convenhamos também que Nem precisou estudar muito pra fazer a atuação o cara apareceu em pelo menos seis programas de crimes seis programas diferentes ou seja é um currículo bem extenso em um dos papéis ele interpretou o serial killer BTK que foi um dos mais famosos lá dos Estados Unidos nesse papel inclusive o rosto dele colocaram meio colocaram um borrão ali na edição pra dar não dá pra reconhecer mas a gente conseguiu reconhecer mesmo com o bigode que colocaram ali nele em outra ocasião ele apareceu também na plateia de um reality show de tatuadores que tem lá nos Estados Unidos agora olha que curioso porque depois ele foi por 90 dias pra casar e depois foi estrela de um vídeo da TV da corte dos Estados Unidos quando ele foi de fato julgado e condenado mas como sempre eu quero saber a sua opinião qual desses personagens aí você já sabia e qual foi uma surpresa tem uma galera que só faz não é faz de tudo ela só faz cagada pra aparecer na TV me conta a sua opinião aí nos comentários antes de sair deixe também o seu like inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados um beijo um queijo e até a próxima e até a próxima